Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora porque todo dia tem vídeo e você não pode ficar de fora Então já deixa aquele likezão e ótimo vídeo pra vocês! Tamo junto! Nossa, parça! Ficou mando! Sai de um vim pro outro Nossa, vou pegar logo no comando aqui, rapaziada E aí E aí E aí É só o bafômetro Não bebi nada Tá suave Boa tarde, tudo bem? Vem, levanta a piseira, por favor Solta aqui bem forte, vou sentir a bexiga E aí, garoto, bobe água Obrigado, viu? Bom serviço, senhor Começa a placa sua aí, viu? Começa a placa sua aí Fechou, obrigado, viu? Bom serviço Bom dia, jovem Bom dia Bom dia Só pegou o convívio? Não Tá bom Tá bom Pega a habilitação aqui, ó Tá bom Tá bom Pega a habilitação aqui, ó Obrigado Obrigado Pega a habilitação aqui, ó Rapaziada do céu Já vamos de Preparado pela PRF, mano Já tem que o documento da Misola aí, ó O Vingir Já tem que eles Colhar com o veneno, né? Imagina e vai estar Eita, força tática Eita, porra Tomara que os caras me enquadram Tomara que os caras me enquadram Tomara Vamos a ir Levanta a bruta Agora aqui é onde? Agora onde? Agora aqui é onde? Agora aqui é onde? Boa noite, boa noite, beleza? Bora rapaziada, enquadrão monstro O enquadro não foi meu, mas vai pro canal Mas tá tudo certinho, graças a Deus, eu acho Que merda hein mano Comanda aí a vinda de Canduba Lá? Assim? Achei que era de lado pra caber mais moto Aqui ó, nós arruma Bom dia Aqui nos comandos a gente sempre para assim Calma aí Que boa, tá tudo novinho aí Sem novidade Paulo? Pode baixar Alô, fica com Deus aí gente, bom trabalho, desculpa aí hein Sem novidade família Nem documento pediu Olha o tanto de moto família Cê é louco Cê é louco Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL